A vacinação contra a covid-19 continua sendo realizada em todo o estado catarinense. Ainda esta semana, mais doses chegaram para que os municípios possam dar continuidade à campanha. Entre os imunizantes recebidos está a vacina Janssen, fabricada pela Johnson & Johnson. Nessa primeira remessa, foram destinadas ao estado 52.350 doses. Além disso, também chegaram no aeroporto de Florianópolis mais de 126 mil imunizantes da Coronavac, que serão distribuídas às 17 unidades descentralizadas de vigilância epidemiológica das regionais de saúde de Santa Catarina. Para o início da tarde desta quinta-feira, está prevista ainda a chegada de mais 86.580 doses da Pfizer.